Hoje é dia do quê? Val, Valéria, Valery. Perguntas e respostas! O quadro favorito da Val. E da galera. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou Valery Mellon. E eu jurava que esse quadro ia acabar. Ah, não. Não, Dudu, você não sabe o que a força de um pedido pode fazer. E é o seguinte, a gente tinha pedido 2 mil likes pra esse quadro não acabar. E sabe quantos likes, pessoal, deu? Quantos? 2.300. Foi ali, ó. Foi ali. E é o seguinte, galera. Pra esse quadro continuar, vamos pedir 3 mil likes? Ah, Dudu. 3 mil likes. 3 milzinho. 3 mil likes ou esse quadro aqui, ó. Já foi difícil conseguir 2.300. Gente, por favor. Por favorzinho. Vai, já deixa o seu like, porque senão ele vai acabar com o quadro. Isso daí é a forma da gente medir se o pessoal tá curtindo esse quadro ou não. O pessoal tá curtindo. É que às vezes as pessoas esquecem. Tá assistindo na TV. Tá assistindo na TV, não consegue dar um like. Então se você tá na TV, pega aí seu celular que tá do seu lado. Tá do seu lado. Pega o celular e pum, dá um like ali. Por favor. É o seguinte, galera. Nesse vídeo aqui, a gente pegou as perguntas que o pessoal deixou nos comentários do outro vídeo. Então se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e se esse quadro continuar, coloca nos comentários aqui desse vídeo. Faz a sua pergunta. Eu adoro. Beleza. O Emanuel perguntou o seguinte, o Fila Racer Curve não poderia ser uma opção de tênis palpa toda obra com melhor custo-benefício? Não sei. Você que sabe, porque você que é o conhecedor do Fila Racer Curve. Poderia sim, mas o que acontece? Falta uma continuidade nos tênis da Fila, né? Porque eles lançam o Fila Racer Curve e não tem o Fila Racer Curve 2. Eles mudam de nome. Você vê, já teve Atmosphere, já teve Speed, Racer Silva, Racer não sei o quê. E não continua. Só dois modelos continuam, que é o Carbon, né? E o KR6. Os outros modelos mudam demais, né? A gente não sabe se vai ter Float Max 2, se vai ter o Float Elite, Float Prime, o T2, né? Falta essa continuidade. Você quer que eu ligue aqui pra Fila pra saber? Não sei. Mas ó, poderia ser o custo-benefício, mas é um tênis aí de 2022, 23, 22, 23, né? Tá. Não sei. Mas poderia ser sim. A Regiane, pegando o gancho da pergunta sobre facite, Val, quando você teve, você parou de correr ou manteve os treinos mesmo com dor? Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu? Eu tava treinando pra maratona de Tóquio, e aí a questão é que eu tava tudo errado, tava com o tênis muito firme, eu tava muito nervosa por causa da prova, tinha passado por um monte de coisas difíceis, então assim, tudo acumulou ali, e aí a dor veio, né? A inflamação. E eu continuei treinando, mas assim, com muita dor e fazendo fisioterapia insuportável de dor. Eu não sei se você já teve essa dor, você sabe que é insuportável. Eu fiz ondas de choque também pra tratar. Cara, é uma dor assim, terrível. Só que o que aconteceu? Teve a pandemia, né? Então, eu iria correr e depois eu ia parar pra poder descansar e recuperar. Mas aí nós não participamos da prova. E teve pandemia e obrigatoriamente caiu meu volume e foi aí que eu melhorei, tá? Se você tiver a opção de conseguir descansar um pouquinho, eu acho que funciona. Agora a pergunta do Wilson. Usuários de corre, eu tenho o corre 1 Eco. Ixi! Que tá começando a pedir descanso. Ah, tá. Eu tenho o pé largo. Eu sei o que quero, hein? Eu tenho o pé bem largo. O corre 3 seguiu a mesma linha do tênis largo? Seguiu. Ou teria alguma sugestão na faixa dos 300 reais? Ele seguiu. Eu vi. Ah, ele viu. Olha lá, a gente pediu. Não é tão largo como o corre 1 Eco, tá? Ele tem um ajuste melhor, na verdade, bem melhor do que o corre 1. Na faixa dos 300 conto, ó, uma opção, de repente, dá uma olhada no ASICs Geo Pulse 14. Pode ser uma opção aí nessa faixa de preço. Mas um número maior. Um número maior. Um número maior. Deixa eu ver qual mais. Eu acho que não tem muitas opções abaixo de 300, né? Adidas. Na faixa dos 300. O Durama Speed. Durama Speed. Durama Speed pode ser. Mas também um número maior. É. É isso. Eu acho que experimenta aí o corre 3, você vai ver que é, tipo, muita diferença com relação ao... É muita evolução. Tem. Dá descanso pro guerreiro. Dá descanso pro guerreiro. Ele merece. Próxima pergunta é da Sheila. Alguém acha o Ultra Boost muito apertado? Ou será que o pé alto e largo não é ideal? Está fazendo calor. É, talvez ele esteja... Talvez você comprou um número menor. Não, mas eu acho muito apertado. Ele é, né? Eu acho muito. O Prime NIT... Não, teria que ser um número maior. Bem. É, mas é bem mais apertado do que o normal. Tá. É isso. E tá fazendo calor. Tá. O Magno. Pergunta. O Puma Electrify Nitro não é melhor que o corre 3? Tem promoção dele? Ou melhor, tem promoção dele. Tem promoção dele, tá? Então ele tá falando se ele não é melhor. Eu não sei se a palavra é melhor, né? Durável, sim. O Electrify dura mais do que o corre. Acabamento, eu acho melhor o da Puma. Também. Agora, ele é mais pesado do que o corre. E no preço cheio, ele custa mais caro do que o corre. Se você encontrar uma promoção no nosso grupo do Tele, WhatsApp ou no site, beleza. Mas, é difícil falar se é melhor ou não, né? E agora vai lançar o Electrify novo que vai ser incrível. Bom, o pessoal fala muito assim, ah, vocês falam muito bem do corre, vocês são patrocinados pelo Olímpicos. A questão é, por menos de 500 conto, hoje é difícil você encontrar um concorrente a altura. Você encontra muitas promoções e realmente é um tênis muito bom. Ele tem boas... Não é que ele... Eu sou patrocinado pelo Olímpicos e eu tô de Nike. É o que eu falo, as pessoas têm certeza absoluta daquilo que elas não têm a menor noção. Só explicando aqui, não somos patrocinados por ninguém. Às vezes as pessoas acham que assim, ah, mas a marca tal, marca XY... Gente, a gente fala de todas as marcas. As marcas que a gente não fala é que normalmente não tem contato ou de não enviar o tênis pra gente fazer a avaliação. E aí, às vezes, realmente... Ou não tem o interesse das pessoas. Ou não tem o interesse das pessoas. Se uma, outra, três pessoas querem um conteúdo sobre um determinado tênis, não vale a pena a gente ir lá, comprar, fazer conteúdo, porque não tem interesse. Agora, o Olímpicos corre três sozinho. Ele tem fãs, né? Então, não tem... Tem erro. Não tem erro. Isso aí. O Fábio... É. Sugere pra Olímpicos produzir um tênis plano pra treinar na academia. Dá pra você ligar agora? Peraí. Fábio... Fábio, Fábio. Fala que o Fábio tá pedindo tênis plano. Vou ligar, tá? Pode deixar que eu vou dar essa... Mas seria legal, né? Porque o tênis de training, você, tipo, pega um Maticon, um Nano, qual mais de treino que tem? O da... O Dunder Armor tem preço bom. A pergunta que eu faço é... Será que vende? Eu sempre... Eu acho que vende. Se tiver um preço bom... É que eles são muito caros, os de training. É, verdade. Pode crer. Ó, o da Puma... Mas aí a galera vai lá e treina na academia de... Pegasus. Não, de... Como é que é o nome daquele? Vans. Vans e All Star. É. A galera agora, os jovens, estão indo de Vans e All Star. Tênis duro. Tem muito Vans na academia agora, né? Meu Deus, como as pessoas usam Vans? Eu queria saber. E tem uma cara de dar um chulé, né? É, tem uma cara não. Ele dá um chulé adulto também. E dá uma... E é um tênis que tem cara de mais adolescente, assim. Ó, ele... O Vans olha pra mim e já fala pra minha facite, assim, Oi? É. Oi? É. Tamo junto, gente. Crocs. Crocs, tamo junto. Henri. Pergunta pro próximo vídeo. Tá. Quando vocês começarão a fazer reviews dos super tênis chineses? Ah... Como que é o nome dele? Henri. Henri. Provavelmente não teremos... Henry. É aquilo. A gente precisa ter um interesse e também ter contato com a empresa pra ela falar. Mas o problema é assim, ó... É... Não tem garantia no Brasil. É... La garantia doido. Há risco de taxação, né? Mas um fato interessante que eu vi ontem é que 70% dos consumidores que fazem compras online já compraram num site chinês. Shopping, Shine, AliExpress... Ah, não. O Shopping não é chinês. O Shopping é da Singapura. É... Quem mais? Esses sites aí. Será que o preço... É uma coisa assim que você tem que olhar. É. Geralmente o preço vale a pena. E ó... Isso é uma opinião minha. Eu prefiro a indústria... Tanto a indústria nacional quanto a importação. Ou as marcas que estão aqui, né? Ou as marcas que estão aqui oficialmente. Importando e dando emprego às pessoas. Pagando imposto, gerando emprego. Pagando imposto, gerando emprego. Eventos pra nós corredores, né? Isso tudo... Investe no país. Investe no país. Então você imagina assim, ó... Vai ter um monte de corrida legal esse ano. Várias marcas patrocinando. Quando eu falo que elas patrocinam... Imagina se elas fossem embora. Não teria eventos, né? Então assim, eu sempre que tiver quem teria escolher. Proteger a indústria nacional e... Ou as marcas que estão no Brasil, né? Ou as marcas que estão no Brasil, né? Porque tem muitos... Que não é nacional, mas que importa. Faz todo esse trabalho. Eu sempre vou proteger. Eu prefiro, tá? O JFL Madeira. Gostaria de ver avaliações e promoções sobre relógios para corredores. Por favor. Precisamos falar mais sobre relógios. O pessoal pede bastante, Dudu. É. Acho que é complicado, né? Você pegar, tipo, um Garmin, ele custa R$4.500. Um Polar custa R$3.000. Um Corus, R$2.500. Aí vem os chineses, né? Daí vem os chineses. Ou, tipo, Samsung, vai. Você compra por R$700 um Samsung, só que ele não é dedicado à corrida. É. O Huawei, por exemplo, eu já testei. Apple Watch. Apple Watch, eu testei. Era um valor excelente. Só que não é... Ele não passa informações para o Strava. E aí o atleta, o corredor, ele quer que os dados apareçam. Então, assim, tem um monte de detalhezinhos que eu não sei se realmente é... É, todo mundo gostaria de ter um Polar, um Garmin, um Corus e tal, mas daí acaba pegando essas opções, principalmente para quem está começando na corrida, talvez seja interessante, né? Para você não ficar, tipo, usando só o celular... Polar, por exemplo, eu acho que o Pacer, o Polar Pacer já é muito bom. Então, se você estiver procurando o Polar Pacer, é muito bom. Garmin, o que você acha? Garmin é excelente. Excelente. É, mas daí o R$2,65 é R$4.500. Ah, não, aí já... É complicado, né? É, é. Você pode, sei lá, pegar um R$5,5 por R$2.000. É, mas funciona. É, funciona. E assim, sabe uma coisa que eu achei interessante? Esses relógios, se você cuidar muito bem dele, depois você pode vender para um outro corredor e comprar um melhor. Existe um mercado para isso, tá? Não sei se vocês são novos aí, existem pessoas que compram relógios que já foram usados, tá? Mas... Eu mesma comecei com um usado. Eu vejo, assim, no pulso da galera, assim, o pessoal com uns garmin, assim, muito antigo também. Ah, tá funcionando? Não, não, não vai... Vai... Não, está funcionando. O pessoal usa. Usa, usa sim. É, pergunta da Darcy Meire. Estou usando o Zoom Fly 5, praticamente novo, e o Adidas Ad0SL, quase novo. E no treino diário, o Nova Blast 2, que acabou. Devo comprar outro tênis para treinos diários ou usaria os que já tenho? Qual recomenda para provas de 5 e 10KM? Estou correndo há um ano e meio. Tá. Eu compraria um outro Nova Blast, se você gostou, dois, né? Que ela gostou. O 3 já está muito melhor e o 4 ainda melhor, tá? Eu compraria um 3. Ela achar um 3 aí... Com boa... Um bom... Uma boa promoção, eu acho que vale a pena, tá? Porque esse, ele tem um... Um maior amortecimento, vai te trazer maior conforto na corrida, né? O SL é um pouco mais sequinho e o outro era o Zoom Fly, né? Que ela falou. Os dois são dois modelos de tênis mais firmes. É, deixa o Zoom Fly, de repente, para a prova, né? Isso, exato. Deixa para a prova, o SL para os termos de velocidade. É, é isso. E aí coloca um micro-treme. Está bem bom o rodízio dela. Está, um rodízio para um ano e meio, ó, está de parmesis. Muito bom. Muito bom. A pergunta agora é do Wallace. Conhece algum site confiável que eu possa encontrar e comprar um Nimbus 24 na cor laranja tamanho 39? Olha, um negócio é assim, gente. Eu não sei, só se ele, tipo, ele tem um desejo muito grande de ter esse Nimbus 24, mas o 24, em comparação ao 25 e ao 26 que chegou agora, ele não é tão bom assim, né? A não ser que ele queira falar assim, cara, tem alguma história por trás disso, né? É, não, às vezes ele tem aí uma memória afetiva. É, mas acho que é difícil encontrar esse 24 aí, laranja 39, né? Bom, fica de olho lá no nosso grupo do Telegram, no WhatsApp e também no nosso site. Por quê, né? Por quê? É, depois você, de repente, coloca aí nos comentários. Por quê você quer? O Jossélio. Eu vi. O Fila KR6 não seria um pálpato da obra que cabe no bolso? Não, né? Ele é muito sequinho, ele é bem sequinho, ele é um tênis mais. Eu gosto bastante do Fila KR6, eu gosto em treinos de velocidade, usaria numa prova, mas todos os dias, só se você tiver uma boa adaptação. Eu conheço pessoas que usam todos os dias, ou todos os treinos, mas é um corredor que, assim, já tem uma musculatura muito adaptada, pra não se machucar, tá? Sentir dor. É, eu não usaria um KR6 num longão, assim, de 20 e poucos, né? Agora ele já entra, eu já usei até pra treinar, pra fazer treino em linha, na academia ele é, ele funciona bem. É, mas pro bolso eu acho que é legal, né? O KR6 tem, você encontra por 400 e pouco, assim, um bom preço. As promoções que você acha são ótimas. Eu chamo até de tênis de quarta-feira. Eu chamo de tênis raiz. Tênis das quartas-feiras, porque vai ter velocidade, eu já sei. Agora, a pergunta, na verdade, é um comentário do Márcio. Fala que o T2 é ótimo pra que eu não me arrependa da compra. O T2 é ótimo pra você não se arrepender da sua compra, tá? Não, eu tenho certeza que ele pagou muito, um bom preço. O T2, se eu não me engano, ele tá, tipo, 4 ou 5 semanas entre os mais vendidos lá no nosso grupo. Exato, né? Ele é, ele tem, ele é excelente mesmo, você vai colocar em todos os treinos. Muito bom. Bom, Val, acho que é isso. É isso! Será que o pessoal chegou até essa parte aqui do vídeo ou o pessoal saiu fora? Se você chegou até a parte desse vídeo, comente, eu vi. Beleza. De novo. De novo. Eu vi de novo. Eu vi de novo. De novo. Entendeu? Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Coloque a sua pergunta aqui. Se tivermos mais de 3 mil likes, vai continuar esse quadro aqui. Ai, pessoal, me ajuda. Eu adoro esse quadro. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Compartilha, chama a galera aí pra se inscrever aqui no nosso canal. Ok? Ok, Dudu. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Tchau, Dudu.